Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu sou a Paula Marim e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Roda a vinheta! O vídeo de hoje é experimentando lentes bizarras, tá? E chegaram aqui, ó, quatro lentes. Uma, duas, três, quatro. E essa cadeira não para de balançar. Meu Deus do céu! Ah, Jesus! E aí eu peguei aqui uma... Esqueci o nome disso, né? Soro fisiológico, acho que é. E aí veio esse negocinho aqui também, ó. Uh, não tá focando! Aqui, ó. Pra pegar a lente. Eu vou experimentar aqui com vocês. E se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer outro, a parte 2 desse aqui, né? Aí eu compro novas lentes. E faço outro vídeo pra vocês. Eu vou experimentar aqui e vocês vão ver minha reação. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Então, vamos ver qual vai ser a primeira lente. Eu vou começar pela mais... Não sei se eu começo... Não sei. Qual que eu começo? Fala nisso! Já se inscreve no canal, tá bom? Deixa aquele like. Deixa muito like, muito like. Ativa o sininho de notificação pra quando eu postar vídeo chegar pra você. E me segue lá no Instagram, que é muito importante também, tá bom? Meu Deus! Véi! Ai! Tá dando agonia. Sério! Vou tirar. Como que eu faço pra tirar isso aqui? Ai! 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 Meu Deus do céu! Tá dando muita agonia. Real! Vocês não estão entendendo? Olha isso! Velho! Meu Deus! Ô! Meu olho! Meu olho tá vermelho. Ai! Real! Mano! Meu olho tá todo vermelho. Já acho que eu coloquei ela do lado errado. Eu não sei, gente. Meu Deus! Meu Deus! Eu vou colocar o outro lado. Nossa, tá incomodando demais. Gente, pra mim tirar isso aqui. Ah! Meu Deus! Mano, coloquei. 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 Nossa! Ai, que agonia. Gente, que agonia. Real. Ai, Jesus amado. Gente, olha isso. Nossa. Sério, muita agonia. Tá ficando vermelho esse olho. Eu acho que no começo fica assim, entendeu? Tipo, pra acostumar. Não sei. Gente, olha isso. Muita agonia, velho. Nossa, eu vejo, tipo... Tipo, assim, um... Uma borda vermelha, sabe? Olha isso. Chega mais perto. Olha. Jesus amado. Vou mostrar pra minha mãe. Vou mostrar pra minha mãe. Gente, depois eu quero que vocês me contam qual foi a lente que vocês acharam mais bizarra, tá bom? Ô, caiu aqui. Então, vocês vão comentar aí qual a lente que vocês acharam mais bizarra, tá bom? Vamos pra próxima. Bem. Coloquei. Olha. Ai. Tem dessa que pega o olho inteiro, sabe? Que, tipo, aqui tudo é preto e dentro vermelho. Só que não dá, né, gente? Acho que é 300 reais uma lente dessas. Essa aqui ainda tá dentro do preço, né? Então, eu comprei essa pra fazer a maquiagem dos Jogos Mortais. O Challenge. Gente, o meu olho já acostumou, meio que acostumou. Ainda dói um pouquinho, mas acho que já tá acostumando. Ai, que raiva. Não consegui deixar aberto. Eu achei a outra mais estranha, real. Eu achei a outra mais... Não sei. Eu achei a outra mais... Ai. Achei a outra mais estranha. Vou pro outro lado agora pra vocês verem. Ah, essa não tá ficando. Por isso que ela tá saindo. Não sei. Olha o tamanho da minha orelha. Gente, meu cabelo tá assim armado. Porque eu... Eu tomei banho e aí eu não sei o que. Ele seca assim armado naturalmente mesmo. Mas tô nem aí. O importante aqui é as lentes. Ai, olha isso, gente. O que vocês acharam dessa? Eu achei... Não é normal, é óbvio. Não sairia com isso aqui na rua. Mas eu achei a outra mais... Estranha. Sei lá. Essa aqui eu vejo em risco vermelho também. Eu não consigo deixar aberto o olho, gente. Fica vermelho, ó. O olho, tá vendo? Agora eu vou tirar e experimentar outra, tá bom? Agora, gente, eu vou experimentar uma toda vermelha, ó. Coloquei ela, gente, ó. Tão vendo? Eu achei... Ah! Oh, Jesus! Me tomei. E eu achei que essa daqui é de demônio, ó. Hahaha! Uh! Ah, baby! Já pensou? Sair assim na rua? Pô, vai achar que sou um demônio, né? Ai, véi. O que vocês acharam dessa, gente? Meu olho já acostumou, já. Essa daqui eu enxergo um monte de... Tch, 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 risquinho, sabe? Tudo... Ó, se eu fechar o olho... Gente, eu enxergo como se tivesse uma tela vermelha no meu olho. Que da hora. Olha isso. Ó, se vocês estão vendo... Não sei se tá vendo. Vou por outro lado agora. Coloquei. Nossa, agora... Tô enxergando é nada. Tô enxergando tudo... Ai, tá coçando no meu olho. Tudo vermelho. Não, tipo, tudo vermelho. Eu tô vendo que a luz é branca, né? Mas... Assim, tipo... Parece que tem uma rede... Sabe? No meu olho. Eu amei. Dá até pra mim sair assim. Só que não. A pessoa sai assim, gente. Nossa, pô. Vai achar que... A doida vindo aí. De lente vermelha. Eu gostei. Fazer uma... Maquiagem com essa lente, ó. Agora eu vou experimentar... Outra. Que é... Gente... Essa daqui... Tipo assim, vocês viram que... Todas é com vermelho, né? Essa daqui é a única... Diferente, ó. Que é de olho de gato. Ou é de cobra. Ou é de dragão. Eu não sei. Mas tá bom. Eu vou experimentar a última agora pra vocês, tá? Véi. Mano do céu. Olha isso. Gente, não. Ah, ela fica em pé, ó. Não dá. Eu acho. Porque eu coloquei ela deitada. Não, ela fica vir... Girando? Ela gira? Não sei, véi. Mas eu coloquei ela deitada. Olha isso. Mano. Que estranho. Ela fica girando, ó. Tá deitando já. Tá vendo? Ah, vem. Vou colocar o outro lado agora. Que estranho, né? Gente, olha. Mano. Que estranha. Essa daqui. Olha isso. Velho do céu. Olha. Não sei. Ela fica rodando, gente. E eu enxergo... Não sei o que enxergo. Tô tentando ver. Umas coisas laranjas, eu enxergo. Coço o olho. Coço. Gente, olha isso. Olha isso, velho. Não sei, gente. Olha isso. O que que parece isso? Uma cobra. Um gato. Um gato não é, né? Não. Eu acho que isso daqui deve ser de cobra ou de dragão. Não lembro. Gente do céu. Sério. Olha. Eu tô olhando pra vocês, tá? Tô olhando pra vocês. Como que tá aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tá muito top, né? Vou sair assim, gente. Vou sair assim. Mentira. Vou sair assim, não. Aí, ó. Agora tá uma pra lá e uma pra cá. Vem. Vou encerrar aqui agora com essa lente. Se vocês gostaram, tá? Deixa muito like pra mim trazer a parte 2 desse vídeo. Porque eu gostei demais, gente. Sério. Eu amei a reação. Tipo... Mano, a primeira... A primeira que eu coloquei foi muito difícil. É isso. Se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Eu tô falando isso toda hora, mas é pra deixar like mesmo. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Me segue lá no Instagram. Porque, gente, por quê? Eu vou fazer challenge, tá? E eu quero que vocês vão lá dar uma olhadinha nos challenge que eu tô fazendo agora. E comentem qual das lentes vocês acharam mais bizarras. Ou mais top. Comenta aí o que vocês acharam, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!